Naná, vamos nessa. Naná, 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 naná. Quero sentir do teu corpo um abraço forte. E do seu olhar a vontade de me ver. Quero sentir do teu corpo um abraço forte. E do seu olhar a vontade de me ver. Sei que queres esse momento. Eu também esperei tanto por você. Oh, meu encanto. Sei que queres esse momento. Eu também esperei tanto por você. Oh, meu encanto. Oh, meu encanto. Naná, naná, naná. Naná, naná, naná. Naná, naná, naná. Vamos. Quero sentir no teu corpo um abraço forte. E do seu olhar a vontade de me ver. Quero sentir no teu corpo um abraço forte. E do seu olhar a vontade de me ver. Sei que queres esse momento. Eu também esperei tanto por você. Oh, meu encanto. Sei que queres esse momento. Eu também esperei tanto por você. Oh, meu encanto. Eu vivo num mundo de sonhos. Querendo alguém pra me amar. Viver desse jeito assim. Baby, não dá, não. Eu vivo num mundo de sonhos. Querendo alguém pra me amar. Viver desse jeito assim. Baby, não dá, não. Eu vivo num mundo de sonhos. Banda Eva, que swing gostoso. Que música gostosa. Muito boa, né? Parabéns. Vamos dar um abração pra Dani, que gravou essa música junto com a gente. Ficou massa. Dani, beijo, irmão. Tamo junto aí. Muito legal. Bacana. Dani também é sucesso. O negão arrebenta. Bom, e agora eu tenho um recadinho pra você. Vem comigo. Você aí de casa, sabia que o novo fofo concentrado está muito melhor? Se você não sabe, é porque ainda não experimentou. Só ele deixa suas roupas perfumadas por até 14 dias ou seu dinheiro de volta. Isso mesmo, gente. Fofo concentrado deixa suas roupas muito macias e perfumadas por mais tempo. E olha só. Essa embalagem de 500ml de fofo concentrado rende a mesma coisa que uma embalagem de 2 litros de amaciante diluído. Incrível, não é? E pra ter toda essa maciez e perfume em suas roupas, você só precisa de meia tampinha de fofo concentrado para lavar uma máquina inteirinha de roupas. Demais, não é? Então agora você já sabe. Com o fofo concentrado, são 14 dias de perfume ou seu dinheiro de volta. Eu adoro fofo concentrado. É bom demais. Com o fofo concentrado, são 14 dias de perfume ou seu dinheiro de volta. Olha só. Hoje o sol não apareceu. E é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus. Fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha bem, meu amor. É o final da odisseia terrestre. Só bem você será. E a pequena Eva, o nosso amor, a última astronave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando em alto, me abraça pelo espaço e no instante. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Olha bem, meu amor. Olha só. Hoje o sol não apareceu. E é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus. Fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha bem, meu amor. É o final da odisseia terrestre. Só bem você será. E a pequena Eva, o nosso amor, a última astronave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço e no instante. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Pelo espaço e no instante. Afinal, não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o rio, vem o último Madagascar. Boa cheirinha. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha bem, meu amor. É o final da odisseia terrestre. Só bem você será. Vai, 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 vai. E a pequena Eva, o nosso amor, a última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço e no instante. E Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E a pequena Eva, o nosso amor, a última zona me leva. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço e no instante. E ela me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E a pequena Eva. E a pequena Eva. Banda Eva. Xelinha. Que sucesso, olha. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Sorte, tudo de bom pra você, viu? Nessa nova empreitada aí, nessa nova caminhada. Tudo de bom pra você, pros músicos. Sorte, saúde e sucesso. Muita garra, muita determinação aí. Com essa energia do seu programa aqui, com sua energia, dando a benção pra gente aqui, que tudo vai... Amém, amém. Vai caminhar, com fé em Deus. E você aí de casa, gostou, curtiu, se divertiu? Que bom! Nós fizemos com muito carinho, com muita energia pra você, pro seu sabadão ficar melhor ainda. E se você não conferiu todo o programa, o programa na íntegra, acesse as nossas redes sociais. O endereço está aqui, ó, no seu vídeo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Próximo sábado, espero vocês aqui, hein? Mais uma semana de boas vibrações, positivas, muita energia gostosa, como foi o nosso programa de hoje. Beijo, tchau! E a gente encerra com mais Banda Eva. Bora, Xelinha. Última aqui, fica aqui. Vou ficar, vou ficar. Mais um sofá agora, bora! Vai perder! De quem é essa galera? Ei! É do Eva, e aê, 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 ô! É do Eva, o povo atrás do trio! É do Eva, e aê, 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 ô! É do Eva, a galera da pipoca! É do Eva! É do Eva, e aê, 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 ô! É do Eva, e aê, ô! É do Eva! É do Eva, e aê, ô! É do Eva, galera da pipoca É do Eva Mandela checa o povo da brilhantina E o maluco o povo do rock e roll Ainda me lembro do tempo da colombina Quando eu ia pra fofá, fofá, fofá Atrás de meu amor É do Eva, vou atrás do rio É do Eva É do Eva, galera da pipoca É do Eva Sorria, você tá na Bahia Sorria, você tá na Bahia Caramba, o povo da caralho é da Bahia A capacidade do principal O suficiente é da onda De quem é essa galera É do Eva